Sejam bem-vindos todos os alunos da rede pública do estado de Alagoas. É um prazer muito grande recebê-los aqui na manhã de hoje em Maceió. Parabéns, um beijo em todos os alunos alagoanos e que 2022 seja um ano de vitória para todo mundo e para a educação de Alagoas. Se a gente se esforçar, se a gente perseverar, a gente consegue. Alagoas, um beijo em todos os alunos. Alagoas, um beijo em todos os alunos.